E aí pessoas, tudo em paz? Bacana, aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial da série Ritmo, certo? Nesse aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a música Eu Só Quero Um Xodó de Dominguinhos e vamos fazer o ditado rítmico, tá? Do começo dela. Eu já comecei a trabalhar essa canção em dois tutoriais anteriores. Um foi um ditado harmônico e o outro foi falando justamente da harmonia, tá? Só dá um clique aqui em cada videozinho desse que você pode assistir o tutorial. E nesse aqui, a gente vai fazer o ditado rítmico para que no próximo a gente possa escrever a melodia de fato, ok? Bom, vamos lá. A gente vai trabalhar com o compasso quaternário, tá? E eu vou fazer o tatatá aqui agora para vocês, vamos lá. Tenta escrever aí, logo em seguida eu já vou dar a resposta. Um, dois, três... Um, dois, três... Tá, 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 tá. Beleza. Se você precisar, volta um pouquinho o vídeo, certo? Que eu vou mostrar a resposta aqui agora. Vamos lá? Eu vou responder, hein? Ah, vai. Olha o que acontece. Eu deixei um espaço em branco bem grande aqui justamente para chamar a atenção para a anacruz, certo? Por isso que eu contei aqui, ó, um, dois, três, tá, 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 tá. O um, ele começa aqui. Em compensação, a gente tem uma colcheia antes aqui. Vamos ler isso aqui. E para a anacruz, o detalhe aqui, ó, no último compasso, antes do meu retornelo, que no tutorial anterior eu disse que tinha um retornelo. Então, ó, a gente vai repetir essa frase toda quando a gente escrever. O que eu fiz, na verdade, foi daqui até aqui, tá? Mas o que é que acontece? A gente tem que deixar esse tempinho que a gente usou aqui faltando aqui, para quando a gente voltar, ele estar aqui presente, tá? Deixa eu ler isso aqui para vocês. Eu vou ler com o retornelo, certo? Vou cantar a primeira vez, fazer o retornelo e a segunda. Vamos lá. Um, dois, três. Tranquilo, né? Basicamente, o que a gente tem? Colcheia, semínima. E aqui uma mínimazinha ligada. É só a gente entender. Teve um tutorial anterior aí de ritmo que eu falei, ó, da repetição de padrões. E aqui a gente vê isso claramente. Legal. No próximo tutorial, a gente vai, de fato, escrever a melodia. Vamos pegar esse ritmo aqui e sair colocando nas alturas certas. Beleza? Valeu, moçada. Carlinhos Veiga com mais um tutorial da série Ritmo. Não para de ouvir, nem para de pensar, hein? Ah, e o próximo tutorial é só clicar aqui que você já vai para ele. Um abração. Valeu. Tchau, tchau.